Música Meu primo querido, hoje o dia amanheceu mais bonito, porque é o seu aniversário. Que a luz deste dia chegue até você e ilumine o seu coração somente com coisas boas e muitas alegrias. Eu descobri em você um verdadeiro amigo e um irmão de coração. E é por isso que este dia é tão especial para mim. Música Podemos não estar sempre reunidos, mas isso não quer dizer que não estamos sempre conectados. Música Eu tive muita sorte por ter um primo como você. Música E eu não sei como seria minha vida até aqui Música Se não tivesse você ao meu lado. Música E eu só gostaria que soubesse Música Que quero manter nossa parceria para sempre. Música Eu quero te deixar essa mensagem de aniversário Música Para demonstrar todo o meu carinho Música E desejar um feliz aniversário do fundo do meu coração. Música Você é um exemplo para mim. Música É uma pessoa muito especial Música Que admiro muito. Música Eu conheço a sua história Música E sei de suas batalhas e conquistas. Música E o quanto você lutou para conquistar tudo o que tem até aqui. Música Você é um amigo com quem eu posso sempre contar. Música E com quem eu compartilho muitos dos melhores momentos da vida. Música Música Saiba que você também pode contar sempre comigo. Música E que estarei ao seu lado sempre que precisar. Música Tenha um dia maravilhoso. Música E comemore seu aniversário da melhor forma possível. Música Música Desejo que sua vida seja repleta de felicidade. Música Saúde, dinheiro e amor. Música Música Parabéns. Música E tenha um feliz aniversário meu primo. Música 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 Música